Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, é interessante que o governo federal, né? Reconhece a demora de não tá confirmando eh a data que vai começar os pagamentos do Auxílio Brasil do mês de setembro. É lamentável, é triste, mas parece que eles não estão aprendendo. Cada vez que o tempo vai passando vão desaprendendo, porque já basta o que tá acontecendo com os números, né gente? A gente que vem acompanhando isso, as pesquisas que estão sendo apresentadas aí não está sendo eh favoráveis à reeleição do presidente Bolsonaro. Tem muita, muitos parlamentares inclusive da base de apoio do presidente já tá falando, precisamos reagir, mas como reagir? Como reagir? O que que tá acontecendo? Né? Como reagir? Você que tá aí questionando, Alex, realmente pense numa demora essa esse processo pra poder anunciar eh o consignado do Auxílio Brasil, pense numa demora pra poder anunciar as datas eh de pagamento do mês de setembro. Só pra você entender, deixa eu mostrar aqui um calendário, porque é triste, é lamentável, mas não se justifica essa demora. Os pagamentos sem antecipação nesse mês de setembro vai começar dia dezenove, como você está vendo aí. Dia dezenove começa o final do dia um. Por que que a gente tá aguardando que seja antecipado? Porque com antecipação, esse pagamento vai cair justamente pelo que o próprio ministro Ronaldo Bento deve anunciar, dez dias de antecedência, ou seja, dia dezenove menos dez aí seria dia nove, só que dia nove cai numa sexta-feira. Já vi vários beneficiários dizendo, Alex, eu já fiquei sabendo que o que o pagamento vai sair eh no dia cinco, outros ah, eu vi que vai sair no dia doze. Volto a repetir, nenhum calendário desse é calendário oficial. Então não adianta a gente tá trabalhando em cima de provavelmente vai ser essa data, provavelmente. O ministro deixou claro que vai ser antecipado, ministro, o mês tá começando, o mês tá começando, o mês tá mês de setembro tá começando, o que que tá acontecendo? É difícil, eu já vi muita gente que não acredita mais, tem gente dizendo o seguinte, Alex, eu não acredito mais em antecipação, essa demora do empréstimo, eu não acredito mais que vai sair empréstimo, mas quem já fez o pré-cadastro? Gente, vai sair. Agora que dá vontade de desistir, muita gente diz assim, eu tô já desistindo, eu tô perdendo a paciência. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a família? Tá bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo pra você, pra toda a sua família, que a Santa Paz do Senhor esteja no ar, operando maravilhas. Ó, já peço pra você dar aquele joinha, aquele like maroto, faz isso, dá essa morazinha aqui, eu sei que gosta do nosso trabalho, sei que aprecia as nossas informações aqui, é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Olha, bora trazer as notícias, né, o que tá acontecendo de novo, a gente vem falando muito sobre os candidatos, né, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, que vem oferecendo seiscentos reais, a gente não falou da presidente, da candidata a presidente Simone Tebet, a presidente Simone Tebet, que é candidata também, vem defendendo os seiscentos reais, tá gente? Já tá, inclusive, saindo aí em vários jornais, vários sites, deixa eu mostrar pra você aqui, uma das manchetes que tá chamando a atenção, aqui no site IG diz que a Simone Tebet promete auxílio Brasil de seiscentos reais para erradicar a fome. A Simone Tebet disse que erradicar miséria e matar a fome são prioridades absolutas, como você viu aí. Então, lembrar, presidente Bolsonaro, ex-presidente Lula, agora a Simone Tebet defende seiscentos reais pra dois mil e vinte e três. O candidato Ciro Gomes já vem falando que vai pagar uma renda mínima no valor de mil reais, ele já vem falando sobre isso há um bom tempo, defende mil reais. A outra candidata ao governo, a Soraya, ela falou sobre a questão do imposto de renda, tem muita gente aí perguntando por que que não une todos os impostos e coloquem apenas um imposto pra ajudar a população, os trabalhadores, enfim. Olha só essa manchete que aparece aqui. Soraya, Tronic promete isentar de imposto de renda quem recebe até seis mil reais. A Soraya ressaltou que uma vez eleita terá mais condições de tirar a proposta do papel, portanto, mais uma promessa, né? Mais uma proposta por parte de um dos candidatos, tá? A notícia boa que o desemprego recuou nesse mês, cerca de nove vírgula um por cento, mas número de informais ainda é recorde, né? A falta de trabalho, no entanto, atinge nove vírgula nove milhões de pessoas, menor número desde janeiro de dois mil e dezesseis, a queda do desemprego é puxada aí pela informalidade que atinge trinta e nove vírgula três milhões de trabalhadores no país. Só fazer uma correção, o desemprego recuou pra nove vírgula um por cento em julho, mês sete, que foi anunciado agora, tá? Inclusive, já tem vários sites falando sobre isso e que nesse caso isso ajuda, por exemplo, a campanha do presidente Bolsonaro, esses números aqui, ó, desemprego recua para nove vírgula um por cento em julho, mas número de informais é recorde. Isso aqui ajuda o presidente Bolsonaro na sua campanha, tá gente? Tá importante. O uma pesquisa que foi anunciada da genial com a este, deixa eu mostrar aqui porque tem alguns sites já falando sobre isso, a gente vai debatendo e mostrando pra você as fontes, né gente? Olha, no terra diz que a pesquisa que foi anunciada genial com a este aponta que cinquenta e quatro por cento dos que recebem auxílio do Brasil votam em Lula. Olha só que coisa. Entre os beneficiários do auxílio do Brasil, cinquenta e quatro por cento afirmam votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto o presidente Bolsonaro é o candidato de vinte e cinco por cento deles. Mostra nova rodada de pesquisa genial com a este divulgada nessa quarta-feira, dia trinta e um de agosto. Ou seja, a aposta do governo federal em tentar ter o apoio maciço dos beneficiários do auxílio Brasil ainda não está batendo, não está atingindo a meta. O governo vinha apostando no auxílio Brasil de seiscentos reais, das novas vagas, cerca de dois milhões e duzentas mil vagas que entraram agora em agosto, já são mais de vinte milhões e duzentos mil beneficiários, mas os números não estão chegando. As pesquisas que estão sendo apresentadas, o governo esperava, o governo Bolsonaro esperava, pelo menos empatar aí com o ex-presidente Lula, mas as pesquisas estão dizendo que ainda há uma diferença pró-Lula, ou seja, está tendo uma diferença favorável ao ex-presidente Lula. E aí vários parlamentares da base de apoio do presidente Bolsonaro estão preocupados com isso porque estão praticamente ao mês, trinta, trinta e dois dias da eleição e ainda esses números não se inverteram e olha que já foi pago aí o mês de agosto, né? Os beneficiários do auxílio Brasil, vinte milhões e duzentos mil já receberam, os caminhoneiros e taxistas já receberam dois mil reais, ou seja, as categorias que o governo vem trabalhando para tentar fazer uma inversão aí até agora não está mostrando os números, era para estar pelo menos no empate técnico, né? E ainda não chegou esse número e vários parlamentares, líderes, estão preocupados com essa situação, por isso estão questionando. Por quê? Por que tanta demora para ter uma reação nesses números, né? Por quê? O que a gente vem acompanhando é que o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula vem travando esse duelo, inclusive o que está mais chamando atenção é sobre o pai do Auxílio Brasil, o pai do Bolsa Família, enfim, a duração e a origem. É o que eles vêm prometendo com o início da campanha eleitoral, por exemplo, quem vem acompanhando aí no rádio, na TV, né? A campanha eleitoral, os candidatos começam a apresentar suas principais promessas aos eleitores, assim como as marcas dos seus governos e trajetórias políticas. Na corrida à presidência, por exemplo, o tom dos programas eleitorais tem apresentado um duelo sobre valor, duração e paternidade dos auxílios sociais, bem como a disputa por propostas de ampliação e atualizado justamente sobre os valores, os benefícios. Na campanha, por exemplo, do Partido Liberal, que é o PL, o partido do presidente Bolsonaro, está sendo apresentado como responsável pelo Auxílio Brasil, programa de transferência de renda originado do Bolsa Família, criado durante o governo petista e aí a gente que vem acompanhando a campanha vem dizendo, alô, alô, meu Brasil, Bolsa Família não existe mais, agora é Auxílio Brasil, de no mínimo 600 reais, Auxílio Brasil é do Bolsonaro, Auxílio Brasil é Bolsonaro, é 22, diz o jingle da campanha do atual presidente. A peça eleitoral afirma que o programa iniciado pelo ex-presidente Lula ficou velho, defasado e pagava muito pouco, né Bolsonaro? E coloca trecho de uma fala do candidato à reeleição. No passado, o Bolsa Família avalia em média de 92 reais, passa aí na campanha que tá aparecendo no rádio e na TV, você que tá assistindo, você sabe do que eu tô falando. Ele falava o que tá sendo dito nessa campanha. Tinha família recebendo 82 reais, nós criamos o Auxílio Brasil, onde cada família passou a receber no mínimo 600 reais, palavras aí do presidente, que promete manter o valor em 2023 se reeleito. Ao mesmo tempo, já a campanha do ex-presidente Lula também traz o programa de transferência de renda como um norte de seu novo governo. A mais recente peça da campanha do petista, né, que tá aí apresentando no rádio e na TV, fala do caráter temporário do Auxílio Brasil com valor de 600 reais até dezembro e traz mensagens de apoiadores criticando o presidente Bolsonaro pelo uso do benefício social como uma manobra eleitoreira. E aí, o que é que tá sendo na campanha do ex-presidente Lula no rádio e na TV? Abre aspas, vem dizendo o seguinte, ele está fazendo isso pra que o povo vote nele, diz um dos participantes. A campanha do Lula promete turbinar o antigo Bolsa Família com valor atualizado de 600 reais mensais, ou seja, pra continuar em 2023 e também apresentando novas propostas, como é um adicional de 150 reais por família pra essas famílias que têm crianças de zero a seis anos. E ainda nessa própria campanha que tá sendo apresentada no rádio e na TV, vem falando o seguinte, não acabou por aí. Tem também um programa desenrola Brasil pra ajudar os brasileiros a limparem o nome do SPC no Serasa, né? Diz a campanha do ex-presidente Lula e diz que pode ter certeza, nós vamos consertar esse país e vocês vão votar dizer, sou brasileiro e não desisto nunca, afirma aí o ex-presidente. Embora distantes da polarização, Lula, Bolsonaro e dos primeiros lugares na pesquisa ou nas pesquisas eleitorais, outros candidatos aí como os, né, como o Ciro Gomes, por exemplo, promete criar uma renda mínima de mil reais. A Simone Teve, por sua vez, vem falando sobre a erradicação da pobreza pra continuar pagando 600 reais do Ciro Brasil e a outra candidata, a Soraya, vem falando sobre isentar o imposto de renda pra quem recebe até seis mil reais. Pra você ver tudo, né, a gente tá acompanhando aí um prometendo mais do que o outro. O que é que tá por trás de tudo isso? Você, eles querem seu voto. Só tem um detalhe, seja quem for eleito, seja quem for eleito, temos que cumprir, temos que cobrar pra que eles possam cumprir o que estão prometendo. Por isso que é importante estarmos acompanhando, observando, pra poder, quando sai o resultado, se foi em outubro ou se foi em novembro, sai o resultado, que a gente possa ter o resultado final de que o presidente ou a presidente que foi eleito, eleita ou reeleita, enfim, que possa cumprir em dois mil e vinte e três. Porque tem muitas promessas, e a gente que acompanha política, a gente que vem acompanhando esses programas sociais, tem muita coisa que deixou aí a ficar, né, muita coisa que ficou a desejar. Quem não lembra do décimo terceiro do Auxílio Brasil, que deveria ter sido votado em dois mil e vinte, no mês de março, na época o presidente era o Rodrigo Maio, o presidente da Câmara, e todo mundo esperançoso, aguardando, e simplesmente deixaram caducar. Se não tivesse sido, se não tivesse caducado, se tivesse debatido, poderia ter sido aprovado, e hoje, você que faz parte do Auxílio Brasil poderia estar recebendo o décimo terceiro todo ano. Aliás, tem gente espalhando aí que décimo terceiro poderá voltar, pelo menos esse ano, não. Tem um projeto décimo terceiro do Auxílio Brasil, mas não foi aprovado, e esse ano, esqueça. Se for, pode ser para o próximo ano, já falei sobre isso em vídeos anteriores. Agora eu lembro, tem dois estados no Brasil, que pagam desse terceiro, esse abono natalino, que é Pernambuco e Paraíba. Esses estados pagam. A Paraíba sempre paga em dezembro, e Pernambuco paga no início de fevereiro, aí vai março e abril. Então, esses dois estados já pagam o abono natalino, tá? Então, tem que estar muito atento a isso. Então, o ministro Ronaldo Bento, esse aqui, é que está sendo pressionado, e a gente, lógico, está na expectativa, aguardando que seja anunciada essa antecipação do mês de setembro, e também o início desses empréstimos. Tem muita gente me dizendo o seguinte, Alex, eu desisto, é muita demora, é o problema, é um vídeo grande, né? Eu não sei porquê, mas mesmo assim, ainda vamos ter um pouco de esperança, aguardando que seja definido tudo isso. Tá, pessoal? Você ficou com alguma dúvida sobre alguns desses pontos aí? Estamos dependendo só do ministro Ronaldo Bento? Anunciar esse calendário de pagamento antecipado do Auxílio Brasil, pro mês de setembro? Logo no início do mês? Também estamos dependendo dele, ele anuncia esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil, segundo ele, as entrevistas que ele vem dando, vai sair na primeira quinzena, esse consignado. A gente torce que realmente saia, porque, ó, tá assim de gente, assim de beneficiário, que tá esperando já pegar nessa grana. Ó, lembro mais uma vez, se você recebeu a mensagem do cartão do Auxílio Brasil, que o cartão tá chegando, mas não chegou, você pode ligar no 0800-104-0104, pra saber onde tá o seu cartão. Pode tá nos correios, pode tá na Caixa Econômica Federal, tá certo? Se você ficou em dúvida, como esse vídeo vai ficar gravado, você volta a partezinha que você ficou em dúvida aí, tá gente? Vamos acreditar que vai dar tudo certo, afinal de contas, tem muitas famílias que dependem, sim, desse programa Auxílio Brasil. Muita gente, inclusive, que quer empreender, tá precisando dessa grana, a gente sabe que tá próximo de acabar essa novela, tá próximo de acabar esse, essa tensão, essa expectativa, tá? É torcer agora que dê tudo certo. Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, segue a gente lá. Ó, não esquece de dar o joinha, viu? Dá o like, faz isso, dá essa morazinha aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, fico muito feliz que tem muita gente nos visitando e lembro pra você que tá visitando a gente, pra você se inscrever, ó, se inscreve aqui com a gente, tem mais de 722 mil inscritos, amigos, né, que nos, é, que sempre participa com a gente, ó, aqui você se inscreve no teu nome, inscrever-se, destacado em vermelho, clica aqui, quando você fizer isso, aí aparece um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Toda vez que tiver novidade, vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá bom? Bora torcer, vamos torcer que dê tudo certo. Ó, tô no Instagram, tá pessoal? Blog Alex Silva, segue a gente lá, um dia abençoado, a qualquer momento, repito, a qualquer momento, o ministro Ronaldo Bento vai anunciar esse calendário, Deus queira que dê tudo certo, que cai o mais possível no início da semana, logo no início do mês de setembro, os pagamentos do Auxílio Brasil, Deus queira que dê tudo certo, Deus queira mesmo, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau.